As perguntas do presidente são fundamentais para os encaminhamentos, mas eu tenho, além de questionamentos, um posicionamento que eu acho necessário. Primeiro, eu quero agradecer muito aos estudantes a iniciativa de procurar a comissão. E acho que se estivesse funcionando bem o canal de diálogo da secretaria com os grêmios, essa audiência não seria necessária, sinal que tem obstáculos. Por isso essa audiência está aqui acontecendo, isso é evidente. As denúncias são muito graves, são muito graves. Eu não sei se a secretaria tinha noção de 10% do que foi isso, porque se tiver noção de 10% já é grave, só de 10%, não estou nem cobrando mais do que isso. Porque a essência de toda legislação sobre o grêmio maior é exatamente a autonomia. O que é de mais importante em relação à questão do grêmio é a autonomia. Porque não é o grêmio pelo grêmio, mas é a sua função em relação ao estudante. E é isso que está absolutamente ferido, e é isso que está absolutamente impedido. E aí eu fico muito preocupado, porque o grêmio não tem que ser aquele que a escola quer. O grêmio tem que ser aquele que os alunos desejam. Sinto muito. Sinto muito. Esse debate que eles estão colocando é um debate que nos permite uma reflexão muito maior do que os casos gravíssimos, pontuais, que eles estão aqui trazendo. Ficou muito concentrada a denúncia em Magé e Caxias. Muito concentrado. Não, sim, mas as denúncias mais graves, pontuais, concretas, estão muito marcadas ali por Magé e Caxias. Eu não sei até que ponto esse é um problema específico de Magé ou Caxias. Na verdade, a gente está tendo acesso a um quadro gravíssimo. Que eu não sei até que ponto isso não existe de forma tão grave em outros lugares. Não sei. Não estou dizendo que existe ou que não existe. Estou fazendo o que eu não sei. Porque eu não tenho nem elementos que me permitam esse diagnóstico. Então, eu acho que a denúncia que os estudantes estão trazendo aqui, presidente, nos permite e nos leva, obrigatoriamente, a uma reflexão maior. E a professora Minerva falou isso aqui, apesar de eu ter muita divergência em relação à fala da professora, em relação à questão da democracia na escola. O que a gente está colhendo aqui hoje, e a gente está nos últimos dias do governo Cabral, há uma reação de ser outro dia, e é o resultado, é o resultado de um processo autoritário construído nas escolas. Absolutamente autoritário. Isso não é do nada. Isso não é. Eu divirjo. Eu não acho que a professora Sandra, eu não sei quem eu conheço, acho que não, mas eu não acho que a professora Sandra deveria estar aqui ou que ela fosse fundamental. Não, divirjo das pessoas do CERB. Porque eu acho que a responsabilidade é da secretaria. A responsabilidade está aqui, das senhoras. Não é da Sandra, porque a Sandra foi colocada lá. A Sandra não foi eleita. A Sandra faz parte de um projeto pedagógico que a secretaria defende, e defende há anos. É isso que está colocado. Não acho que seja um problema pessoal. Não acho que seja uma característica pessoal, um defeito pessoal. E isso é um debate político, de orientação política, que a secretaria tem e que é autoritária em relação ao dia a dia das escolas, que não permite a eleição direta, porque tem medo de um processo mais participativo das escolas, e que leva ao Grêmio, só faltaram ser chamados de ameaça comunista para comemorar os 50 anos do Grêmio. Mas, como isso não cola mais, são chamados de baderneiros. Ou são vistos assim. E aí tem uma coisa muito grave, me perdoe, às vezes, a rua de franqueza, mas eu prefiro isso do que a falsa educação. Eu não aceito que a gente mude a pauta. A denúncia é muito grave. Eles falaram aqui de ameaças. Eles falaram aqui de vereador dentro das escolas, e em se tratando de magelo, não tenho a menor dúvida que isso é verdade. Poderia ser em outros lugares também. A gente conhece o histórico político da região, que, aliás, foi muito útil esse governo durante muito tempo. Então, ele falou de ameaça, ele falou de vereadores dentro da escola, ele falou de manipulação, de proibição, de impedimento. Isso não apareceu nas falas das respostas das representantes da secretaria. Vocês não citaram. Vocês não citaram as denúncias mais graves. Em nenhum momento estava na resposta das senhoras. Pelo contrário, a fala é uma fala que tenta mudar a pauta. Como se o Grêmio tivesse que ter responsabilidade. O Grêmio não pode atrapalhar a escola. Isso nós sabemos. Evidente que o Grêmio não pode entrar em todas as aulas. Evidente que o Grêmio não pode. Mas não é essa a pauta. Não é essa a pauta. E nós não nascemos ontem. A gente não faz política há pouco tempo. E, evidentemente, essa inversão do papel que está aqui sendo debatido não vai colar. Não é isso. A gente quer voltar à pauta aqui. As denúncias que eles trouxeram. São concretas. Acho que a professora Cíntia indica um caminho de entendimento. Tem que ter um canal de... E foi solicitado por eles. Tem que ter um canal de diálogo. Qual é o canal de diálogo? É esse? Vamos fazer? Vai acontecer uma reunião periódica, sistemática? Vai. Porque não é verdade. O diretor... A agenda do Grêmio tem que ser feita pela direção das coisas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso contraria toda a legislação. Isso contraria a natureza. E aí, a gente dizia, mas eles têm que entender que eles não podem entrar. Mas ninguém está debatendo isso. É claro que o Grêmio faz... Aliás, a reivindicação deles é essa. Que o Grêmio faça parte do processo pedagógico da escola. Que discuta o processo pedagógico da escola. Que participe dos conselhos de classe. Que tem a voz ativa no dia a dia da escola. É isso que eles estão pedindo. Eles não estão pedindo para atrapalhar a escola. Eles não estão pedindo... O Grêmio não é um problema. O Grêmio não é um problema para quem tem concepção autoritária de educação. Aí o Grêmio é um problema. Aí o Grêmio tem que ser cadastrado, adestrado, burocrático. Porque isso tem a ver com a natureza da concepção de educação que está por trás disso. É esse o debate que a gente está fazendo aqui. Isso tem a ver com inúmeras audiências que essa comissão já fez. Quantas e quantas. Sobre temas correlatos. Enfim, eu acho, presidente, que a gente tem que visitar essas escolas. Mas, sei que a nossa agenda é difícil. Está aqui a UEF. Vai pedir para a gente visitar também a UEF. Enfim, a gente trabalha em outras comissões. É super complicado. Mas, algumas escolas especificamente. Pelo menos a Guadalajara e a Baltazar. Não estou dizendo que as outras não têm problema. Espero que vocês também compreendam isso. Mas, pelo menos essas duas, eu acho que a gente tem que fazer uma visita não marcada. Uma visita de surpresa. Para que a gente possa conversar com um conjunto de profissionais, de alunos, que ali estão. Então, enfim, fica aqui o franco desabafo. Mas, a lei, a legislação, que não é uma só, federal, municipal, estadual, enfim. Toda legislação que para sobre direitos dos estudantes, ela é muito cara. Ela é muito importante. E não dá para a gente, enfim, ter isso de alguma maneira ameaçado por uma concepção tão tosca de educação pública que para no Rio de Janeiro hoje. Obrigado. Obrigado, Freixo. Deputado Paulo Ramos. Meu caro presidente, meu deputado Conte Bittencourt, deputado Marcelo Freixo, nosso vereador Renato Cinco. Alegria de recebê-lo aqui. Os representantes da Secretaria.